Olá, eu sou o Carlos e eu estou gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu estou fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição para saber mais sobre o Faça e Venda Sapatinhos Artesanais. E também para você dar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o Faça e Venda Sapatinhos Artesanais pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que segui passo a passo e que aliadas ao Faça e Venda Sapatinhos Artesanais me fizeram aprender dez lindos modelos de sapatinhos que agradam todas as mamães que estão divididos entre modelos verão, inverno, meia-estação e modelos unissex. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você está aqui nesse vídeo, é porque quer fazer e vender sapatinhos artesanais. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo, essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não consegui encontrar um produto que impactasse meus clientes. Tudo que você está sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja aprender dez lindos modelos de sapatinhos que agradam todas as mamães que estão divididos entre modelos de verão, inverno, meia-estação e modelos unissex, além de todos esses modelos super fofos de sapatinhos, você aprende também o babador bandana, que é um acessório que está super em alta e que vai compor lindos kits com seus sapatinhos. Dois modelos de sortinhos super fofos, uma linda embalagem para comercializar o seu produto. Você vai aprender a precificar de forma correta e receber um bônus incrível, que é um curso com os fundamentos das vendas pela internet. Que vai fazer com que você atraia clientes interessados em comprar com você. Assim, é venda certa. E a melhor solução, a que mais funcionou para mim, foi o Faça e Venda Sapatinhos Artesanais. O Faça e Venda Sapatinhos Artesanais não é vendido no Mercado Livre e na OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso, eu recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei, estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com três ideias de sapatinhos artesanais. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Eu deixei um link aqui na descrição do vídeo com as três melhores inspirações de sapatinhos artesanais. Tudo isso só funciona com faça e venda sapatinhos artesanais. Foi o que salvou a minha vida. Então, clica no link, compre agora, garanta o seu e não perca. Então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.